Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa tiragem que vai falar sobre amor, sobre romance, sobre relacionamento amoroso. Então, se você tem um crush, se você tem um amor platônico, se você tem um amor já consolidado ou um casamento de muito tempo, uma união de muito tempo, não importa do que seu relacionamento está precisando. Se você não tem ninguém, você pode adaptar essa tiragem à seguinte questão, do que eu estou precisando para me relacionar bem, de uma forma saudável, encontrar alguém bacana, tá bom? Então, vamos lá, eu vou tirar duas cartas para cada opção. Então, vamos lá. Opção número 1, não dá para ver, mas essa pedra é vermelha. Opção número 2. E opção número 3. Opção 1, granada. Opção número 2, a calcedônia. E opção número 3, o jaspe sanguíneo. Qual dessas opções chamou mais a sua atenção? Pode ser pelo nome da pedra, pode ser pela cor da pedrinha, né? Apesar de no vídeo não estar aparecendo muito, não. Essa é vermelha, essa é azul, né? Meio lilás e essa é um verde com vermelho. Qual dessas capturou a sua atenção? Pode ser pelo número 1, 2 ou 3. Não tenha pressa de passar já o feed, de passar para o próximo vídeo. Esse é um momento seu de introspecção, de volta para si mesmo, de reflexão, que tanto precisamos nos dias atuais. A gente entra num automatismo de correria como se a vida fosse acabar amanhã e não vai. E o mais importante que chegar em algum lugar é o viver, o agora. É o usufruir da vida nesse momento. A gente só tem lá agora. Escolheu? Então vamos lá para quem escolheu a opção número 1, a granada. Me perdoem isso aqui, gente, mas a pessoa de tabanada vive se cortando. Então vamos lá. Para as suas cartas. Bom, é possível que no teu relacionamento esteja faltando troca, esteja faltando diversão, mas que supere. O que me parece aqui é que talvez tenha muitas mágoas guardadas um do outro. Coisas que não foram ditas. Então você vai se acostumando, para manter a relação, você vai se acostumando a calar. Você vai se acostumando a colocar as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, enfiados para dentro de uma sacola, assim, para debaixo do tapete, como dizem. Então aqui tem muita coisa que não é dita, muita coisa que não é expressada. Ou você ou o outro estão se calando, estão se anulando para que o relacionamento sobreviva. Então o teu relacionamento está precisando dessa abertura, desse sentido de felicidade, de alegria. Relacionamento é para ser feliz, gente. É claro que existem desafios nos relacionamentos, mas a partir do momento que ele só traz desafio, tem alguma coisa errada. A partir do momento que ele só traz dor, só traz dificuldades, só traz choro e lágrimas, tem alguma coisa errada. Então, aproveite um momento de alegria, um momento de descontração, para que vocês possam superar as mágoas, as coisas que ficaram guardadas lá no fundo da alma e que não tem mais sentido de existir, né? O importante é celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar o estar junto. Então é disso que o seu relacionamento está precisando nesse momento, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Para quem escolheu a opção número 2, a calcedônia, vamos ver? Nossa, cavaleiro de paus e rei de paus. Aqui possivelmente, né, estão precisando esfriar um pouco. Aparentemente, tem muita discussão, tem muita briga, às vezes até imaturidade, sabe? Pode ser que aqui seja um relacionamento entre duas pessoas que têm personalidades muito fortes e acabam peitando o outro só por peitar, acabam criando o caso por qualquer coisa, sabe? Então aqui é o que eu chamo de uma personalidade de espelhamento. Um se espelha no outro, um vê no outro aquilo que tem em si. Existem relações que são mais de complementariedade, então as pessoas se complementam. Uma tem uma personalidade mais pacata, o outro é mais atirada. Ou uma tem a personalidade mais faladora, o outro é mais, como é que se chama? Introvertido. Aqui me parece que são duas personalidades muito fortes e que, ao mesmo tempo que se atraem, se repelem. Porque os defeitos que um tem, o outro também tem. E aí acaba tornando a relação muito empolgante por um lado, mas que com o tempo tende a se desgastar profundamente. Por quê? Porque vai exigir dos dois que façam um trabalho interno de pacificação, de harmonização. Nem tudo é impulso, nem tudo é desejo, nem tudo é paixão, nem tudo é fogo, sabe? O fogo, como saiu aqui na IP de Paus, nas duas cartas, o fogo consome algo para existir. Então, quando se vive relações muito intensas, está se consumindo algo. O que está sendo consumido no seu relacionamento? Então, perceba que é preciso pacificar, é preciso harmonizar, sair da imaturidade. Trazer todo esse impulso para uma maturidade. Entender a hora de expandir, a hora de retrair, equilibrar momentos de muita paixão, muito desejo, muita intensidade com outros de calmaria, de paz, de harmonia, de calar. Às vezes, até de ficar cada um no seu canto, está precisando de maturidade nessa relação, sabe? De um esfriamento, que a calcedônia fala de colo. E colo a gente não pode dar se a gente está só na frevagem, só no uuuh. É preciso um momento de calmaria, um momento de atenção, de um dar suporte ao outro, de um se calar, para o outro falar, de calmaria. Tá bom? Um beijo, fica com Deus, até a próxima. E para quem escolheu a opção número 3, o jaspe sanguíneo, vamos ver o que essa relação está precisando. Essa relação está precisando de individualidade. Essa relação está precisando de autonomia. Um dos dois aí está sofrendo muito. Um dos dois está muito magoado, esperando, cheio de expectativas, cheio de esperanças. E também, por não ver essas expectativas atendidas, está muito magoado, muito magoado. Pode ter havido alguma traição, pode ter havido aí alguma ofensa mais grave. Aqui tem um coração que está sofrendo muito, muito, muito. E o que esse jogo diz? Se é você que está sofrendo, eu vou falar para você. Resgate-se. Resgate quem você é. Resgate a sua individualidade. Resgate os seus sonhos, os seus desejos, o seu caminho, a sua rota na vida. Estou dizendo para você se separar? Não. Isso é um jogo para o coletivo na internet. Jamais eu sempre falo isso. Tome alguma decisão a partir de um jogo como esse. Mas pense, onde ficou você? Será que você de hoje é a você de ontem? É claro que quando a gente se relaciona, a gente troca com o outro. Mas quando essa troca é só de um lado, as dores acontecem. As mágoas tomam lugar. Porque eu me abandono, o outro não cuida de mim e eu culpo o outro. Quando na verdade é, eu não me abandono, eu compartilho, mas eu nunca perco... Desculpe, gente, me engasguei aqui. Eu nunca perco o meu lugar. Eu nunca perco o meu centro. Eu nunca perco de vista quem eu sou. Os meus valores, os meus princípios, as minhas vontades, os meus desejos. Eu nunca me perco de mim. Então, esse jogo está pedindo, volte para si mesma, para si mesma. Resgate-se. Resgate quem você é. Esse relacionamento está precisando de individualidade. Individualismo. Não no sentido tóxico, mas no sentido saudável. São duas partes que se unem, mas ninguém se perde nessa história. E o resgate dessa dor aqui vai acontecer quando se reconhecer que cada um é um ser diferente. Cada um tem uma rota, que tem pontos em comum e que se encontram. Mas ninguém se perde nessa história. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.